Um armazém de produtos de eletrónica envia determinadas combinações de televisores e leitores de DVD para revendedores do país. Dizem-nos que o peso de 3 televisores e 5 leitores de DVD é 62,5 kg e o peso de 3 televisores e 2 leitores de DVD é 52 kg. Portanto, estão a dar-nos combinações diferentes. Cria um sistema de equações que represente a situação e resolve-o de forma a descobrir o peso de cada televisor e de cada leitor de DVD. Bom, as duas informações que nos forneceram, cada uma delas pode ser convertida numa equação. A primeira é que o peso de 3 televisores e 5 leitores de DVD é 62,5 kg. Depois, dizem-nos que o peso de 3 televisores e 2 leitores de DVD é 52 kg. Então, podemos traduzir isto diretamente em equações. Se considerarmos T o peso de um televisor e D o peso de um leitor de DVD, esta primeira afirmação diz que 3 vezes o peso de um televisor ou 3 televisores mais 5 vezes o peso de um leitor de DVD será igual a 62,5 kg. É isto exatamente que a primeira afirmação nos diz. A segunda afirmação, o peso de 3 televisores e 2 leitores de DVD. Portanto, se tiver 3 televisores e 2 leitores de DVD, o peso dizem-nos que isso é 52 kg. E desta forma, conseguimos arranjar um sistema de equações. Pronto, já está. Fizemos a primeira parte, criar um sistema que representa a situação. Agora, temos de o resolver. Uma coisa que é tentadora, quando temos um sistema e ambas as equações têm algo onde, vocês sabem, temos aqui 3T e aqui 3T. O que podemos fazer é multiplicar uma das equações por um fator, de forma a que, se adicionar esta equação àquela, irá cancelar um dos termos. E é isso que vamos fazer aqui. E podem fazer isto, podem adicionar equações uma à outra, porque lembrem-se, quando aprendemos isto no início da álgebra, tudo o que fizermos num lado da equação, adicionar 5, por exemplo, ao lado de uma equação, tenho de adicionar 5 ao outro lado da equação. Portanto, se adicionar isto a este lado da equação, se adicionar isto a azul ao lado esquerdo da equação, posso adicionar este 52 ao lado direito, porque isto diz-nos que 52 é o mesmo que isto aqui. Isto também é 52. Então, se estamos a adicionar isto ao lado esquerdo, na realidade, estamos a adicionar 52. Estamos apenas a escrever isto de uma forma diferente. Agora, antes de fazermos isso, o que quero fazer é multiplicar a segunda equação, a azul, por menos 1. Quero multiplicá-la por menos 1. Então, temos menos 3T mais, posso escrever, menos 2T é igual a menos 52. Então, não alterei a informação desta equação. Apenas multipliquei tudo por menos 1. A razão pela qual fiz isso é que agora, se adicionar estas duas equações, estes termos de 3T vão cancelar-se. Vamos fazer isso. Vamos adicionar estas duas equações. E lembrem-se, tudo o que estamos a fazer é adicionar a mesma coisa a ambos os lados desta equação de cima. Estamos, essencialmente, a adicionar menos 52 depois de termos multiplicado tudo por menos 1. Este menos 3T mais menos 2D é o mesmo que menos 52. Então, vamos adicionar aqui este lado esquerdo. O 3T e o menos 3T vão cancelar-se. Era esse o objetivo. 5D mais menos 2D é 3D. Então, temos 3D é igual a 62,5 mais menos 52. Ou 62,5 menos 52, que é 10,5. E agora, podemos dividir ambos os lados da equação por 3. E obtemos que D é igual a 10,5 a dividir por 3. Vamos descobrir quanto é que é isso. 10,5 a dividir por 3. 3 vezes 3 é 9. Para 10 sobra 1. Baixamos o 5. 5 vezes 3 é 15. 15 para 15 resta o 0. E agora falta a casa decimal, que é aqui. Então, 3 cabe exatamente 3,5 vezes em 10,5. Então, o peso de um leitor de DVD, é isso que D representa, é 3,5 kg. Agora, podemos substituir numa destas equações para descobrir o peso de um televisor. Podemos simplesmente usar esta primeira equação. Então, obtemos 3T mais 5 vezes o peso de um leitor de DVD, que acabamos de descobrir que é 3,5 kg. Lembrem-se que estamos à procura de valores que satisfaçam ambas as equações. Então, isto tudo tem que ser igual a 62,5. E, então, obtemos 3T mais, quanto é que vai ser isto? Isto vai ser 15 mais 2,5, certo? 5 vezes 0,5 é 2,5. E 5 vezes 3 é 15. Então, temos 17,5 igual a 62,5. E agora, podemos subtrair 17,5 a ambos os lados da equação. E o que é que obtemos? O lado esquerdo vai ser apenas 3T. Isto cancela-se. Era esse o objetivo. 3T igual a... Vamos ver. A parte decimal é igual a 0,5 menos 0,5. Então, isto aqui cancela-se. E, sendo assim, isto é o mesmo que 62 menos 17. 62 só menos 7 é 55. Vamos subtrair outros 10. Então, vai ser 45. Então, isto vai ser igual a 45. Agora, podemos dividir ambos os lados da equação por 3. E obtemos que T é igual a 15. E resolvemos o nosso sistema. O peso de um leitor de DVD é 3,5 kg. E o peso de um televisor é 15 kg. E acabamos. O peso de um leitor de DVD é 1,5 kg. E ative o nosso sistema. E ative o nosso sistema. E ative o seu leitor. E o peso de um leitor. E ative o peso de um leitor. E ative o peso. Obrigado.